Representante amante de futebol russo, a Associação Syra tem que ter tudo o dia antes de votos, onde hili presidente de FON, Federação Futebol Timor-Leste. Atualmente, eu na candidatura oficial na rua, na BC Compete, onde ocupa a posição presidente de Futebol Timor-Leste. Macaneça Nilton Telmo Guzmão, no Francisco Calboarilei. Relacionamento com a candidatura na rua, na BC Compete, onde a futebol russo, a Associação Syra tem que ter tudo o dia antes de votos. Domingos, antes de assumir nada, no dar vice-presidente amante de futebol timor-leste, no ex-jogador seleção nacional, e na residência da Praia dos Coqueiros, quarta-feira na BC, a candidatura na rua refere, mas é uma experiência de futebol, mas é preciso ter a dedicação de futebol. Entre a figura da rua, a gente deve ter a guardada da rua, o senhor Francisco Calboailei, o senhor Nilton Guzmão, em si, não na rua, nós estamos em Timorão Roto, em si, não na capacidade, em si, não na rua, em si, não na rua, em si. A gente, e o senhor Anu Indiak, em si, em Toulor e Timor-Leste tem o futebol, não há dinheiro, não há dinheiro, então, o desempenho é o senhor Nilton, não há dinheiro. O senhor Sico, o senhor Nilton, não há dinheiro. O senhor Sico, o senhor Nilton está muito bem, mas que nem a idade voltou, mas bem nem o futebol com o processo de quenaro nem a fraqueza nem a dia torne bem ligar com o desempenho do serviço se o Francisco desempenha o serviço nem consegue o futebol do Timor-Leste sem membro FIFA rua Itacoalia com a infraestrutura infraestrutura não tem tempo não tem capacidade não consegue o serviço o serviço da Federação Unia o serviço dormitório e campo democracia não instalamos associação o clube a associação e o município o serviço conseguem instalar agora o senhor Nilton o senhor Nilton está na geração do futebol a geração do futebol não tem a minha abanba rua agora a abanba rua a minha bela lidera filha falha federação bela lidera filha falha federação futebol timor-leste No Ocidão Tempo, atufou a geração de honra nesta Nilton Guzmão. Atividade Ida Macamai e René. A bela fonte de decisão, tu iria ter gosto. Ser Ida Maca Itahalo, desenvolvimento de futebol Timor-Leste, então ser Llori Saidiac. Ao prefiro eu, senhor Francisco Calboadi Macbá, lidera ricas, saipresidente de federação de futebol Timor-Leste. Nia e a conexão nebe-cadiac a nível internacional. Depois de ida com a TINAN-RUA, condição nebe-macaliga ou finanças, infraestrutura, serviço técnico, gestão de administrativo e federação nilara, para entrega para geração de honra nesta Nilton. Tuiro-Horário Congresso Extraordinário Rodhili, presidente Fon, Federação Futebol Timor-Leste. No membro, esco, se acontece, e a loram Sanulo Fulanzaneiro, rei honrua, renulresenha. O ano em de cada, Francisco Jerónimo, resigna a Rússia posição presidente Federação Futebol Timor-Leste. Tamba lhe dá honra confiança, Rússia Associação Futebol Sira e Rai Laran. Minuto de Jesus, Atanásia Guterres, reportagem da Esportiva. Música Música Música